Fala, desesperado! Olha o Enem chegando aí, batendo na tua porta, não é não? Quem fala aqui é o professor Tiago Carvalho e estou aqui para dar as últimas dicas para vocês do Enem. Olha que maravilha, não é não? Então vamos lá, galera. O Enem, como vocês sabem, ele deu uma mudada aí. Nesse ano de 2018. E agora ele funciona de seguinte forma. São dois domingos. O primeiro domingo tem a prova de Português, Ciências Humanas e Redação. E o outro domingo vai ter a prova de Matemática e Ciências da Natureza. Ok? Isso eu acho que você já sabe. O que você não sabe é o seguinte. Tu tem que ter estratégia para acender. Porque o Enem já está chegando. Então não adianta mais você tentar correr com o conteúdo que isso vai fazer só te atrapalhar. Então vamos focar no que é mais importante. O ponto. Porque afinal o objetivo seu de estar estudando com essa prova é ganhar mais pontos. Ok? Então vamos lá. As provas, como é que elas funcionam em questão de pontuação. A prova de Português, devido a ter uma TRI muito desfavorável, acaba que ela é a prova que vale menos. Português chega ali mais ou menos 800, 700 e pouco. Por que isso acontece? Ano passado, por exemplo, uma pessoa só gabaritou a prova de Português. Então o que aconteceu com a TRI? Abaixou muito. Então todo ano é sempre assim. Pouca gente consegue gabaritar a prova de Português e a TRI dela abaixa. E como abaixa, a nota dela também vale muito pouco. Então a prova de Português acaba valendo aí também 700 e 800 e pouco. Ok? No caso de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, elas têm uma TRI mais ou menos igual de acertos em relação às notas. Então o máximo que você consegue tirar nessas duas provas é entre 800 e pouco. Não chega a ser 900. 800 é uma coisa. 150 e por aí. E a prova de Matemática é a única prova desses quatro que acabei de citar para vocês que vale mais. A prova de Matemática ela consegue chegar a mil pontos. Em média ela vai ficar ali entre 900 e alguma coisa. Mas sempre acima de 800. Então ela sempre vai valer mais que as outras. E de praxe a redação, real ou oficial, todo mundo já sabe que ela vale mil. Então qual é a conclusão que a gente chega disso aí? Que a prova de Matemática e a prova de Redação são as provas que valem mais. Olha que maravilha. Então se são as provas que valem mais, obviamente é o seu foco final agora. Matemática e Redação. Ponto. Porque se o objetivo é ganhar mais pontos, se você pontua mais essas duas provas, sua média geral aumenta. Ah, que maravilha, não é não? Então como é que você vai fazer isso? Primeiro, a Matemática. Como é que se pratica a Matemática? Então tu vai parar tudo que tu tá fazendo aí. Vai baixar as provas do Enem. Ok? E vai começar a resolver. E quando você for resolver, você vai pegar e vai cronometrar. Então qual é a dica que eu dou pra vocês? Faz 15 questões, cronometrando, né? Deu as 15 para, corrige. Quando você for corrigir, você vai tentar identificar seus erros. Você vai ver se, por exemplo, falando de Matemática, então vamos dar o exemplo de Matemática. Cita os erros nas questões de Matemática que você acabou errando. Foi de cálculo, né? Se você demorou muito tempo pra fazer o cálculo de cabeça, então você tem que praticar mais cálculo de cabeça. Se o seu problema foi a interpretação de texto, você, tipo assim, você até sabia resolver a questão, mas você leu, interpretou errado e acabou que você perdeu o ponto da questão. Vamos praticar isso. Ok? E se o seu problema foi o tempo, vamos praticar o tempo. Por isso que eu mandei você botar o cronometro aí do lado. Ok? Então, faça as questões e identifique seus erros. Então, foque nas questões erradas, o que você está errando, corre atrás desse prejuízo. Não adianta nada você pegar, fazer as questões, olhar o que você errou e simplesmente continuar tocando o teu barco. Porque isso não vai adiantar em nada e tu vai acabar perdendo muito tempo. Então, foque nas questões que você está errando. Tente saber por que você está errando, se é questão de conteúdo, por exemplo, se é questão de cálculo, se é questão de interpretação. Então, se vai de você, depende da questão também. Então, identifique seu erro e conserte seu erro. Ok? Porque se tiver dificuldade disso, também, obviamente, a gente está aqui para ajudar você. Então, até aí, tudo bem, né? Ok. Continuando. E as outras provas, Thiago? Eu não vou estudar as outras provas? Claro que você vai estudar as outras provas. Até porque elas também valem um ponto. Ok? Só que o que eu estou querendo dizer para vocês? Foca na matemática e foca na redação. E em relação às outras provas, né? De humanas, português e ciências. Como é que você vai fazer? Obviamente, espero eu, né? Que você já tenha estudado alguma coisa desses conteúdos. Espero que você tenha feito isso. Então, o que você vai fazer? Os conteúdos que você já sabe, que você olha assim e fala, Ah, isso eu já sei. Você vai precisar estudar. Tem muita gente que fica falando, ah, revisa aqui, não sei o que. Não, você vai perder tempo se você revisar. Eu acho que vale mais a pena você tentar aprender alguns conteúdos que ficaram ali sem você entender muito bem. Ok? E quando eu falo aprender, não quer dizer decorar. Então, como você faz um resumo e decorar, eu quero que você, de fato, aprenda. Mesmo que você não consiga terminar de estudar os conteúdos que você não sabe, tente, de fato, aprender os conteúdos que dá tempo de você conseguir estudar. Ok? Então, não tenta correr. Como você correr? Se você correr, não vai aprender nada. Então, tenta não correr. Tente estudar alguma coisa, algum assunto que você sabe, assim, que é bem evidente, que você não sabe nada sobre aquilo. Então, tenta aprender. Né? Se for aquele assunto que você for mais ou menos assim, se você tiver tempo, você faz ele depois. E se for um assunto que você já sabe, não precisa estudar porque você vai perder tempo. O N já está quase chegando. Ok? Lembrando que isso vale para as três provas que eu vou me citar para vocês. E, por fim, a redação, galera. Ela tem que ser feita várias vezes. Então, você tem que praticar a redação, galera, toda semana. Tem que fazer em mínimo duas, três redações por semana, porque é a reta final. Ok? Como é que você vai estudar a redação? Né? Então, vamos lá. Assim como na matemática a estratégia é você ganhar tempo, ok? E saber fazer os cálculos rápido. E tentar resolver mais questões de matemática para você praticar. Então, resolva as questões da prova antiga. Pratique e você vai bem. Garanto isso para vocês. É bem quase instantâneo. A redação, o que eu acredito em vocês fazerem? Ir em cima das cinco competências. Ok? Vamos lá. Uma das competências, por exemplo, é a gramática. Então, você no mínimo tem que saber escrever. Então, se você escrever tudo certinho, você já ganha os responsos. Outra coisa que você tem que ser explorado nas competências. Intertextualidade. Então, se você ler bastante jornal, se você ler bastante revista, se você tem o hábito de ler, né? Ler frases de sociólogo, ler frases de filósofo, isso ajuda muito na sua redação. Porque isso vai ganhar ponto em textualidade. E são 200 pontos muito fáceis. Ok? Atualidades, então. Filosofia, história, geografia. Qualquer área de conhecimentos. Até ciência. Se você conseguir agregar na sua redação, ela vai ficar diferenciada e você vai se dar uma nota muito maior. Ok? Pode conferir. Outra coisa também, coisa, uma incurrência, a organização de sua redação e a proposta de intervenção. Geralmente, o Enem, ele vem em forma de problemas que tem que ser solucionados no final da redação. Ok? Geralmente. Então, a sua proposta de intervenção é bem simples. Você vai colocar três agentes. O que eles vão fazer, como eles vão fazer e que consequências isso vai levar se eles fizeram isso que você está falando. E são os 200 pontos também muito de graça. Então, a redação, galera, ela é bem técnica. A prova dele, ela é técnica demais, entendeu? Eu costumo dizer que ela é 50-50. 50% técnica, 50% conteúdo. Por que que eu falo isso? Na hora que seu corretor de redação for lá fazer a corrigir tua redação, ele vai ter uma colinha com as competências, quanto vale cada competência daquela e como avaliar elas. E essa colinha, galera, é muito fácil. Você acha da internet, você coloca em competência e também você acha. Se tu for em cima disso, mesmo que sua redação não seja tão boa, se você estiver dentro dos critérios das competências que ele quer, a sua nota acaba sendo alta. Isso é uma estratégia muito boa pra você, por exemplo, que não sabe escrever uma redação boa, por exemplo. Então, comece a procurar aí algumas frases de filósofos, algumas coisas que você consegue agregando a sua redação, procura também corrigir seus erros de português. Então, recomendo demais você ter um professor que te auxilia nisso, ok? Até aí, tudo bem? Então, duas estratégias muito importantes pra você ganhar tempo, até porque agora é a reta final. Então, pratique matemática, tente fazer os cálculos de cabeça e pratique a redação. Certo? Claro que eu não vou precisar esquecer os outros conteúdos, mas eu quero que você dê mais ênfase nesses aí, ok? Então, qual que é a dica final que eu dou pra vocês, galera? Pratique questões igual ao EDA-NEM, de preferência apenas as questões das provas antigas. Existem certas provas visionais, se você botar no Google aí, ENEM e PPL, que é pessoas privadas de liberdade, vai ter várias provas que são iguais às aplicações normais, que são muito boas de você praticar. Mas claro que também é ótimo você fazer as questões, as provas normais, as segundas aplicações. Então, quanto mais prova da EDA-NEM você fizer, mais habituado com a prova você vai ficar. E se você ficar mais habituado, vai ficar mais natural você resolver as questões. Vai chegar no dia da prova, você vai estar bem tranquilo em relação a isso, ok? Então, se tornar a prova uma coisa natural, a partir do treino diário, vai fazer uma diferença enorme entre você e seus concorrentes, ok? Então, até aí tudo bem, ok? Espero vocês no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser mais uma... Algumas dicas, assim, não de questão de como estudar para a prova, mas sim atitudes suas que vão fazer toda a diferença, ok? Então, qualquer dúvida aí pode perguntar pra gente, estamos aí sempre dispostos a responder essas perguntas, ok? Então, vamos lá galera, muito obrigado, valeu! Tchau, tchau! Tchau!